Olha, nossa equipe acabou de chegar aqui na emissora, onde nós percorremos vários bairros da cidade, fazendo a primeira etapa da entrega de cestas básicas, uma ação solidária em parceria com o ex-vereador Itamácio e TV Difusora. Olha, nós podemos ver de perto várias famílias que realmente estão passando muita necessidade. Podemos aí, acompanhamos aliás de perto a necessidade dessas pessoas que ficaram muito felizes com o recebimento, com a contemplação de uma cesta básica. É só uma cesta básica, mas com certeza vai suprir a necessidade dessas famílias nesse momento. E nós voltaremos aí amanhã em mais uma etapa de entrega de cestas básicas nessa ação solidária. Estou passando muita dificuldade, muito. Perdi minha mãe, perdi tudo na vida. Certo, será que tem quantos filhos? Dois. Todos estão bem de saúde? Só um que fez uma cirurgia, de vez em quando tem um distúrbio, que ele não ficou bem. Depois que ele fez essa cirurgia, que ele quebrou o fêmur, ele não ficou assim totalmente bem, não. E essa cesta básica que está sendo doada para a senhora, com certeza vai ser de grande ajuda? Ah, vai ser ótimo, porque às vezes a gente... Na minha jornada já não tem nada. Se tem, acho que só o almoço para hoje, para depois não sei o que eu vou ir. Para a janta já não tinha? Ah, para a janta já está fraco, está muito fraco. Agora tem, né? É, graças a Deus. Eu agradeço a pessoa que me ajudaram e sempre me ajudaram, sim, porque está sendo difícil para mim. Eu agradeço o Itamás, dele estar doando essa cesta básica para a gente, porque está sendo muito difícil. E que Deus proteja ele, que Deus ajuda ele sempre, para ele não esquecer da gente. Essa cesta, ela veio no momento, bom, oportuno, né? Pode ajudar muito? Não, demais. Mas, Deus é Deus, né? E boto os filhos de Deus ainda na minha porta, né? E eu estou muito, como é que se diz? Agradecida. Agradecida do bem que vocês me fizeram hoje, com esta cesta base. E mais, e Deus e Nossa Senhora, de dar muitos anos de vida e saúde para vocês, continuar no que vocês estão nesse trabalho. Amém. Amém. E para mim também. Sim, com certeza. Dona Alessandra, eu estou vendo aí que a senhora tem um monte de filho, né, gente? Olha aí os meninos, a garotada, toda aí sorridente, feliz da vida. E essa cesta básica aí, que o ex-vereador Itamácio mandou de presente para a senhora, em parceria com a TV Difusora, veio no momento certo, né? Graças a Deus. Vai ajudar bastante? Bastante. Ave Maria, vai ajudar muito. Está feliz? Estou feliz. Agradeço muito vocês, que Deus abençoe todos nós e sempre Deus abençoar. Eu sou muito grata, primeiro a Deus, né, e segundo a vocês, que trouxeram essa cesta básica para a gente. Certo, ela é uma cesta que o ex-vereador Itamácio, em parceria com a TV Difusora, está aí doando para as famílias carentes. Sim, eu agradeço muito a vocês, gente, de coração, não sei nem o que falar mesmo. Seu nome? Maria Gorete Medeira da Silva. Qual seu endereço aqui, senhora? Maria Gorete. Aqui é a Rua Itaucena, Rua São Pedro. Rua São Pedro. Dona Maria Gorete, uma cesta básica, a gente está, em nome do ex-vereador Itamácio, em parceria com a TV Difusora, está doando essa cesta básica para a senhora. Veio num momento oportuno, né? É. Com certeza. Deixa aí suas palavras de agradecimento. Agradeço muito você trouxer essa cesta básica para mim. Eu estava precisando muito também dela. É, para ajudar bastante. É. Vem boa hora. Vem boa hora. Vem boa hora. Que bom, então. Vem passar o Natal de uma forma diferente, não é? É. É. Vem boa hora. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti